Estamos no nosso incrível MiG-21 e você quer usar armamentos de ar. Eu vou primeiro ensinar a usar míssil guiado a calor, canhão e depois radar e um míssil guiado a radar. Então, vamos lá. Primeiro, vamos colocar aqui no Master Arms, a opção aqui pra cima, que é a opção de combate aéreo, armamentos air to air. E aqui, vamos começar primeiro com mísseis guiado a calor, você quer este pininho pra cima. O pininho pra baixo é mísseis guiado a radar, o pininho pra cima é mísseis guiado a calor. E pra engatilhar o canhão, aqui tá desligado, aperta o número 1, nós engatilhamos o canhão. Outra coisa que é importante é você saber quais mísseis usar. Então, eu vou dar uma pequena pausa aqui. Vamos ver nosso maravilhoso MiG-21. E estamos levando dois mísseis guiados a calor e dois mísseis guiados a radar. E nós temos, se eu olhar aqui de frente, as seguintes estações. 1, 2, 3 e 4. Sendo que nas estações 1 e 2 eu tenho mísseis guiados a calor, e nas estações 3 e 4 eu tenho mísseis guiados a radar. Então, como eu falei pra vocês, eu quero primeiro utilizar mísseis guiados a calor, que estão nas estações 1 e 2. Então, eu tenho que vir aqui nesse seletor e escolher, nessas opções aqui, 1, 2, 3 e 4, nesse setor que esse seletor consegue girar. Se eu seleciono 1 e 2, essa opção aqui de cima, ele vai lançar dois mísseis ao mesmo tempo. Eu não aconselho a fazer isso. Deixo na opção 1. Na opção 1, após você disparar um míssel, ele vai depois pular pro 2, sem mesmo virar a chave. E o mesmo serve pra míssel guiado a radar, que está nas estações 3 e 4. Se eu deixar na estação 3, depois que eu disparar, ele automaticamente vai selecionar o míssel seguinte, na estação 4. Pra lançamento de mísseis, você tem que ter a seguinte configuração aqui no sistema de mira do MiG-21. Este pininho primeiro pra baixo e os outros dois pra cima. Ok? É isso. Essa opção aqui, essa alavanca, eu gosto de deixar na opção giro, que é pra baixo. Que você vai ver esta mira balançando pra cima, pra baixo, pra esquerda e pra direita. Algumas pessoas preferem deixar ela pra cima. Que daí ele só balança pra cima e pra baixo. Ele varia pra cima e pra baixo. Em uma linha vertical. Eu prefiro aqui que ele tende a balançar também horizontalmente, não só verticalmente. Então, vamos primeiro ao míssel calor. Eu sei que eu tenho MIGs... Tenho um MIG-29 e dois F-5s voando ali. Então, eu vou voar o mais perto possível, identificar os F-5, voar atrás deles e disparar o míssel guiado a calor. Pra disparar o míssel guiado a calor, você vai dar o comando... Alt da direita, espaço. Mas você tem que esperar primeiro o tom agudo começar a tocar. Que você sabe que você pode disparar, que o míssel tá detectando calor, vai atrás do calor. Eu vou fazer um corte rapidinho, até chegar mais perto aí do... MIG... Do MIG, não. Do F-5. Então, o AWACS falou que eu tenho esses dois inimigos aqui na minha frente. São dois F-5s. Pra eu conseguir disparar o míssel guiado a calor, eu vou atrás dele. Quando eu escuto esse tom agudo, quer dizer que eu já posso disparar. Então, eu aperto o comando Alt da direita, espaço. E o míssel vai voar em direção ao calor. Segura por alguns segundos. Alt dos dois. Splash. Agora, vamos destruir o próximo inimigo usando o canhão. Não muda nada. A única coisa que você tem que mudar... É esse pininho virar pra cima. Pronto. Cadê o inimigo? Tá ali. O outro F-5 tá ali. A melhor forma de você conseguir acertar o inimigo... É você fazer um strafe. Fazer, tipo, uma linha, assim. Como se você cortasse o inimigo... Com o seu... Com os seus esparos. Pra disparar o canhão, segura o botão espaço. Vamos ver se eu consigo disparar nessa distância. Pronto. Abati. Certo? Agora eu vou ensinar como utilizar o radar e míssel guiado a radar. Vou reiniciar esse cenário aqui. Pra usar o radar e míssel guiado a radar, vamos ver primeiro como a gente tem que configurar aqui. Tudo igual antes, eu tenho que utilizar esse segundo pininho na opção mísseis armamentos guiados a radar. Que tem que ficar pra baixo. Ok? E temos que selecionar as estações que temos os nossos mísseis guiados a radar. Novamente. Tá aqui o nosso MIG-21. E eu tenho os mísseis guiados a radar nas estações 3 e 4. Então... Aqui eu tenho que virar o seletor nas estações 3 ou 4. Se deixar na 3, depois que disparar o 3, eu não preciso virar, ele automaticamente passa a selecionar o 4. Ok? E aqui no seletor, no configurações de sistema de miras do MIG-21, mesma coisa. Primeiro pininho pra baixo, os 2 segundos pra cima. E o seletor de mira deixa na opção pra baixo, na opção giro. Ok? E agora vamos ver o radar. O radar funciona da seguinte forma. Eu tenho que colocar esse último pininho da direita pra cima pra ligar o radar. Se ele ficar no meio, ele tá no modo stand-by. O radar tem que ser resfriado o tempo todo por álcool. É uma mistura de água com álcool. Se você usar ele ligado o tempo todo, ele vai acabar com isso em alguns minutos. Eu vou estar aparecendo a informação em quantos minutos vai acabar. Então, se você não for utilizar o radar, deixa ele em stand-by. Na hora que você quiser utilizar o radar, você levanta esse pininho. Essa mancha que a gente tá vendo aqui por baixo, nada mais é que o radar emitindo raios pra frente, bate no chão, nas árvores, nas coisas que tem no chão, volta pro sensor do radômetro do radar, e aparece essa mancha aqui pra baixo. Se a gente quiser fazer um filtro de chão, esse segundo pininho a gente coloca pra cima. Ele tira, passa a filtrar. Agora vamos ver o que você tem que fazer pra utilizar o radar. Com o comando de eixo TDC Range, você movimenta esses brackets pra cima e pra baixo. Ou seja, inimigos mais longe, inimigos mais perto. Ele não movimenta pra esquerda e pra direita. Você tem que movimentar o seu avião pra esquerda e pra direita, até colocar o inimigo detectado, e você aperta o comando Target Lock. Então vamos fazer isso agora. Ali pra frente, eu tenho dois aviões inimigos e um avião amigo. É muito importante estar utilizando o radar, conseguir identificar qual é qual. Quando a gente conseguir detectar os alvos, eu vou ensinar você a utilizar o sistema de IFF do MIG-21. Olha só que interessante. Eu tenho dois sinais, um mais perto e um mais longe. Pra identificar qual que é amigo e inimigo, eu pressiono esse botão aqui, e você vai ver esses dois símbolos. Igual quer dizer amigo, menos quer dizer inimigo. Então se você tá na dúvida qual é qual, o mais próximo é amigo, e o mais longe é inimigo. E você também consegue ver que tem uns risquinhos em cima e embaixo. Um risquinho em cima quer dizer que os alvos que o radar tá detectando tá acima de você. Se eu ganhar altitude, eu fico na mesma altitude do alvo, porque tem um risquinho em cima e embaixo. Se eu continuar subindo, os alvos vão ficar abaixo de mim, e vai aparecer apenas um risquinho. No caso aqui eu não vou fazer isso, senão eu vou perder os alvos. Agora eu me alinho com os alvos, eu sei que estão à esquerda do avião, eu coloco o meu TDC Range em cima, e aperto Target Lock. Aí, aí está o alvo. Tô com o radar travado nele. Quando eu me aproximar esses dois risquinhos verticais saírem do risquinho horizontal, eu posso apertar o comando ALT da direita de espaço, que ele vai lançar no ALT. Até, inclusive, apareceu ali avisando que eu tenho autorização. Vou lançar. E aí foi o meu míssel guiado a radar. Splash. Então, é assim que funciona radar, é assim que funciona míssel guiado a radar, e eu acho que o resto é com você pra praticar. Então, eu espero que vocês tenham gostado, e vamos voar. Amém. Amém. Amém.